Use nas pernas com varizes, previne e alivie os sintomas existentes. Para diminuir a quantidade de vasinhos nas pernas, é muito importante facilitar a passagem sanguínea nas veias, impedindo que dilatem e formem varizes. Para isso, existem receitas alternativas, que ajudam a melhorar a aparência das varizes e prevenir o aparecimento de novas. Se você está precisando de uma receita como esta, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos. Esta é uma receita natural exclusiva para uso tópico, ou seja, para ser aplicada nas pernas. A receita ajuda no fluxo sanguíneo no local da aplicação, fazendo com que as varizes melhorem a aparência, previne e melhore sintomas como dor, queimação, formigamento e sensação de pernas pesadas. Anote a receita Uma colher de sopa de folha de sálvia A sálvia precisa ser a sálvia comestível para ser aplicada nas pernas. Você encontra a sálvia em muitos supermercados ou em lojas de produtos naturais. A sálvia é um poderoso estimulador sanguíneo na área que é aplicado. Ajuda a prevenir os sintomas incômodos das varizes existentes. 100ml de água fervente Vire a água sobre a sálvia e aguarde por 5 minutos. Feito isto, coure. Vire esse líquido dentro de um pote com tampa e acrescente 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem é fonte poderosa de vitamina E e antioxidantes, ajuda a estimular o fluxo sanguíneo do local e proporciona alívio imediato das dores causadas pelas varizes. Agite bem o pote antes de usar. É importante fazer um teste alérgico antes da aplicação. Aplique a receita nas pernas limpas e secas. Faça uma leve massagem de baixo para cima, a fim de ajudar o fluxo sanguíneo das pernas. Faça isso ao menos uma vez ao dia, até que os resultados sejam observados. Se você gostou desta informação e se gosta de dicas caseiras e naturais, não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, inscreva-se e ative o sino para não perder os vídeos atualizados.